Primeiramente me apresentar, sou Ricardo Martinelli, sou Senior Software Engineer, trabalhando pela RedHatch. Eu sou responsável pela área de desenvolvimento de containers de midware para rodar nas soluções de cloud da RedHatch. Então, o time se chama Cloud Enablement e eu vim aqui para falar sobre o trabalho que eu venho empenhando dentro da RedHatch, que é sobre o X-Pass. Meus perfis de redes sociais estão na última slide. Então, o que eu vim falar? Basicamente, dois assuntos, X-Pass e Cloud, que são diretamente ligados, estão diretamente relacionados e é o que eu desempenho hoje como papel principal dentro da RedHatch. Antes de começar, eu tenho duas coisas para falar. Muito provavelmente, vocês já me viram aí vagando pelo FIS de chapéu vermelho, mas aqui essa palestra, ela simplesmente representa a minha opinião, ela, a minha, o meu ponto de vista sobre o assunto, mas não tem necessariamente relação direta com a empresa, com a estratégia da empresa. E, bom, a palestra vai falar um pouco sobre algumas coisas escritas em Java, mas isso não está também diretamente ligado a uma plataforma ou alguma linguagem de programação. Aqui, eu vou ter algumas coisas de Node.js, mas nada mudaria se tivesse alguma coisa escrita em Python, Ruby, C ou qualquer outra coisa que estivesse rodando, desde que ela suporte rodar em um ambiente de computação em nuvem. Então, hoje o assunto que eu vim tratar é sobre Cloud, basicamente isso. E como muitos de vocês já devem conhecer, Cloud Computing é uma definição formal, hoje feita pela NIST, que ela fez alguns anos atrás, e ela definiu diversas coisas, dentre elas, modelos de serviços. O que seriam os modelos de serviços? Você tem aí essas três sopas de letrinhas aí, que é o SAS, o PAS e o IAS. O IAS, eu vou começar por baixo, IAS é a infraestrutura como serviço. É o quê? Você ter máquinas virtuais rodando em um data center que você não sabe onde fica e também não te importa saber onde fica. Porque tudo o que você quer é a tua máquina virtual disponível 24 por 7. A plataforma como serviço, que é o PAS, é o ambiente onde você vai desenvolver aplicações. Então, você vai desenvolver um ambiente em Java, C, Python, Ruby, ou seja lá qual for a plataforma de programação. E tudo o que você precisa é o quê? Um ambiente de desenvolvimento disponível 24 por 7. E, por fim, tem o software como serviço. O software já é o software pronto para o usuário final. Exemplos bem claros aí. Zimbra 1 é uma oferta de software como serviço, tal qual o Gmail, Google Drive e outros serviços de armazenamento na nuvem. E os mais conhecidos, né? Esses são os mais conhecidos. Tem muitos outros espalhados na nuvem. Bom, agora vamos pensar assim. Plataforma como serviço não está ligado diretamente a simplesmente desenvolvimento de software. Você pode utilizar... Está funcionando? Está me ouvindo? Então, nesse caso, a gente pode quebrar a plataforma como serviço em vários. Você não vai simplesmente desenvolver um sistema simplesmente botando código. Você pode utilizar alguns recursos avançados. Por exemplo, imagina que você queira recursos de segurança e você tem diversos sistemas sendo desenvolvidos. Então, você pode querer ter uma solução de single sign-on entre eles. Vamos supor que você queira usar o ALP ou o OpenID para que ele seja um login comum. Oi, agora sim, né? Desculpa. Onde que eu parei? Ou melhor, onde que vocês pararam? Single sign-on? Beleza. Bem melhor. Bom, então. Quando a gente fala de plataforma como serviço, a gente não está simplesmente falando em botar código na nuvem. Porque você pode ter uma aplicação que ela precise de recursos um pouco mais avançados ou um pouco mais preparados. Por exemplo, imagina que você vai ter um parque de software seu e que você queira utilizar um único login para que o seu usuário final vá lá e tenha acesso a todas essas aplicações. Então, o mecanismo de single sign-on. Um único ID para qualquer aplicação que ele vá logar. Ou pode ser que ele queira recursos de mobile. Você tem uma aplicação em que vai fazer acesso a um back-end que está em algum banco de dados na nuvem. Então, mobile platform as a service. Ou você pode querer alguma solução que, por exemplo, te traga funcionalidades de workflow. Que você vá seguir um workflow definido e que vá ter ou não interação humana em cima disso. Então, business process manager platform as a service. Ou então, plataformas que integram serviços legados com os serviços que você já tem sendo desenvolvido. Então, integration platform as a service. Por fim, a gente pode estar falando, sim, de simplesmente botar código. Que aí é o application platform as a service. É aí que o meu time olhou isso daqui e falou, putz, é muita sopa de letrinha. Então, a gente decidiu resumir a um. Xpass. Que aí a gente está falando de qualquer coisa. Não simplesmente código, como serviços mesmo de negócios, de mobile, de integração e por aí vai. Ok? Hoje, a equipe que eu trabalho oferece ou trabalha em cima dessas soluções de Xpass. Na área de desenvolvimento de aplicações, a gente fala do framework JBoss. Tanto o JBoss, o servidor JVE completo, que é aquele que oferece serviços das APIs do JVE, que é o JPA, que é a parte do Jax RS. Até a parte do servlet em si. Ou então o simples servlet, que é o próprio Tomcat. Mas, além disso, existe o serviço de single sign-on, que é baseado num framework nosso chamado keycloak. Ou, então, uma solução para cache distribuído, que é o JBoss.atagrid. Para a área de processos de negócio, a gente tem duas soluções, que é a Business Process Management ou Business Rules Management System. Um, ele vai tratar sobre regras de negócio, aquele que você fala, coisas, regras bem simples, né? Se o usuário for de São Paulo, então conceda desconto de 10%, por exemplo. Ou, se o usuário tiver entre 18 e 25 anos, adicione o fator de risco 15 no seguro. Coisas desse nível. Ou, o BPM, por exemplo, você queira fazer um workflow de logística. Onde você, por exemplo, começa com o teu usuário pedindo, fazendo o pedido no site, fazendo o pagamento, pagamento caindo. E você passando para o time de logística para fazer o empacotamento e entrega. Ok? Depois a gente entra na parte de serviços de integração, que é a parte do Fuse, a parte do AMQ e a parte do Data Virtualization. O Fuse, ele, a grosso modo, ele é um SB, um Enterprise Service Bus, em que ele trabalha numa arquitetura de SOA, em que ele tem um barramento e lá você pluga todos os seus serviços de forma a ter uma integração entre eles. Que eles comuniquem entre si, através do barramento. Você tem também o AMQ, que é uma solução de message broker. Então, caso você precise integrar sistemas através de filas e tópicos, você pode utilizar o AMQ. E o Data Virtualization, que é uma solução em que você pode integrar diversas fontes de dados em um único banco de dados lógico. Então, você pode fazer uma query que pode estar numa tabela, num banco de dados, mais QL, num arquivo texto, seja lá onde esteja. E, por fim, tem a parte dos serviços de mobile, que é o FeedHenry. Essa solução é uma solução nova dentro do meu time. E ela, basicamente, é desenvolvimento de serviços para mobile, desde a aplicação até o serviço que vai receber as requisições do aplicativo. E aí, por fim, outro ponto que meu time vem trabalhando bastante, é na questão de DevOps e Microservices. Então, como que com tudo isso daí você consegue também adicionar a questão de DevOps e Microservices? Então, DevOps é aquela coisa, é você ter tanto o time de desenvolvimento quanto de operação trabalhando lado a lado, de forma a criar releases mais rápidos. E a questão do Microservices, na questão de você simplificar cada vez mais seus serviços, de forma que eles se tornem fáceis de serem trocados, ou até mesmo de resolver qualquer problema, caso um desses Microservices caia. E aí, o meu time vem trabalhando de forma a utilizar tudo isso aí dentro do OpenShift. Porque o que a gente acredita é que todos esses serviços, eles funcionariam muito bem se a gente tivesse algum ambiente que desse alta disponibilidade, que pudesse oferecer aos usuários a carga necessária que ele precisa para a sua demanda. Então, a gente pensa que plataforma como serviço é o que vai fornecer isso, e por isso a gente coloca todas essas plataformas no OpenShift. Então, só para falar um pouco o que é o OpenShift hoje. O OpenShift está na versão 3, e hoje o OpenShift foi reescrito do zero, da versão 2 para a versão 3, e hoje ele utiliza diversas soluções já conhecidas do mercado, como, por exemplo, a containerização feita com Docker, e a orquestração desses containers utilizando Kubernetes. Então, basicamente, o que o OpenShift faz é utilizar o poder da containerização do Docker e o poder da orquestração do Kubernetes, e cria uma camada por cima disso para que dê um Q de gerenciamento por cima disso. Então, você teria uma interface de gerenciamento que poderia gerenciar todo o seu cluster, em que você poderia fazer o build e deployment das suas aplicações dentro dessa interface, e também fazer a automação dele, utilizando conceitos de integração contínua e deployment contínuo. Uma das grandes vantagens que tem hoje no OpenShift 3 é justamente a questão da questão que ele foi arquitetado de forma a ser baseado em microserviços, ou seja, sua aplicação é tratada como um microserviço, e também reativo. Então, se, por exemplo, se a tua aplicação, ou se é um nó da sua aplicação, ela passar a não responder, o cluster do Kubernetes, ele tem a inteligência de verificar essa indisponibilidade e já fazer a troca desse serviço. Ele consegue matar aquele container e substituir por um outro rapidamente. Então, aqui os conceitos-chave são orquestração, microserviços e arquitetura de software reativo. E que você pode também utilizar nos seus softwares. Hoje o OpenShift, então, ele é self-service, ele é baseado em diversas linguagens, você pode adicionar automação e colaboração nele. Ele é totalmente baseado em padrões, como o Docker e o Kubernetes, como eu já havia falado. Ele consegue escalar, digamos, para 100, 200, 300, 1000 containers muito bem. Ele aguenta bem a porrada. Ele também é open source, você consegue baixar o código do OpenShift, que está disponível no GitHub, www.github.com.br e, claro, que ele atende a demanda de uma empresa sem problema algum. E aí, o que você consegue rodar dentro do OpenShift e do XPass? Você consegue ter mobile back-end, você consegue ter mobile push, você consegue ter IoT, serviços de IoT, você consegue ter serviços de analytics usando Spark, você consegue ter mensageria, você consegue ter cache distribuído e utilizando qualquer linguagem que você queira. Então, Java, Node, Python, PHP, e por aí vai. Beleza. Eu não esperava que fosse só 20 minutos de falatório, mas vamos começar as demos. Então, eu trouxe para vocês aqui uma pequena demonstração do que pode ser feito com o OpenShift e o XPass. Aqui eu estou usando uma instância local, ela é uma máquina virtual que eu estou rodando e ela também está disponível no site que eu vou mostrar para vocês logo mais. Vocês podem também rodar na máquina de vocês. Eu vou utilizar aqui o usuário admin. E aqui, logando com o meu usuário admin, eu tenho diversos projetos aqui. Dá para enxergar? Eu acho que está meio claro assim, né? O tom de cores ali. Está bem ruim, né? É. Agora complicou. Vamos ver. Melhorou? Ótimo. Perfeito. Então, aqui eu tenho meus projetos. Tenho diversos aqui. Só, caso vocês queiram utilizar o OpenShift, queiram testar, peço para vocês muito cuidado com os três projetos aqui. Esse default, OpenShift e OpenShift infra. Se vocês apagarem um desses projetos, bom, pode sentar e chorar. O primeiro demo que eu quero mostrar aqui, essa é uma demo pronta também, que eu vou mostrar onde vocês podem baixar. Esse cara aqui é uma aplicação que está rodando o BPMS, que é a solução de BPM que a gente tem. E você pode ver que ela está rodando em um container, e ele provê um nome DNS aqui já pronto. Esse DNS é mágico, tá? Ele não existe. Mas acontece que o servidor que recebe essas queries, ele faz uma pegadinha aí. Ele pega a primeira parte que está RHCS-travel-agency-demo, ele faz isso como nome do host, ponto. A partir desse ponto, ele pega os próximos quatro pontos, que seriam IP. E aí ele faz o seguinte, se você bater com uma query DNS nesse servidor, no chip I.O., ele vai te retornar o IP que está nessa parte, nesse trecho do meio. Então, por exemplo, vamos ver se eu consigo aqui. Então, olha só. Se eu fizer aqui dig, abobrinha, ponto, 192.168.01.chip.io. Podem ver que ele retorna aqui, 192.168.01, que é exatamente esse trecho. Dá para enxergar? Beleza. Então, pode ver que assim, esse é um servidor, digamos assim, justamente para você utilizar de forma local. não importa o que eu coloque aqui, ele vai me retornar na query. Então, olha só. Perfeito? Então, é um ambiente bem simples que dá para vocês rodarem sem problema algum. Bom, voltando à demo. Ele tem basicamente o quê? Um formuláriozinho que você pode solicitar algumas informações para agência de viagens. Então, você pode dar seu nome aqui. Por exemplo, Justin Bieber. Com o e-mail justin arroba Bieber ponto com ele vai viajar sozinho de Londres para Edimburgo nos dias ele vai viajar no passado, né? 20 de janeiro de 2014 a 29 de janeiro de 2014. Beleza. Então, ele submeteu um pedido para passagens aéreas para ir de Londres a Edimburgo do dia 20 de janeiro de 2014 ao dia 29 de janeiro de 2014. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai acessar a interface do BPM é essa interface aqui em que você encontra as definições de processo aqui. Esses três processos aqui são os processos que estão criados que vão reger todo o processo de pedido de passagens aéreas. Então, vamos ver aqui. Eu tenho... Eu tenho, então, aqui um processo em aberto que é exatamente do Justin Bieber. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui na parte de tarefas. Opa! Isso mesmo. Só uma coisinha aqui. Eu consigo, a partir daqui, eu consigo mostrar onde que está dentro do meu processo onde que está parado. Que, nesse caso, está parado aqui, na parte do agendamento do... no agendamento das passagens. Perfeito? Mas, vê que ele está parado. Por quê? Exige uma intervenção humana. Então, eu vou vir aqui na parte das tarefas. E, está aqui. O processo está parado. Esperando alguém fazer alguma coisa nele. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse processo para mim. E aí, ele vai pedir um formulário. onde eu tenho três opções aqui. Onde eu posso pedir para alguém a mais revisar. Ou eu posso simplesmente confirmar e colocar dados de cartão. Ou cancelar o agendamento. Bom, como no caso é para o Justin Bieber, eu vou cancelar. Então, eu simplesmente marco aqui. E completo. Pronto. O processo terminou. Se eu vir aqui nas instâncias de processo, não existe mais nenhuma instância ativa. No contrário, está completa. Vamos ver onde que parou aqui. ele finalizou. Opa. Aqui. Então, ele finalizou. Então, essa é a primeira demonstração que eu queria fazer. Vou só parar esse cara aqui. Para ele poder aguentar o tranco das próximas. Então, aquela parte de XPAS que eu tinha para demonstrar é um só módulo que eu estava utilizando, que é a parte de BPM, mas existem outros módulos por trás e que podem ser utilizados. Agora, a próxima demonstração que eu vou fazer aqui vai ser com suporte a microserviços. Então, tem um dashboard onde ele faz um acesso a quatro web services diferentes. Então, tem um serviço que é o Ola, o Ola em espanhol, o Onju em francês e o Aloha em havaiano, acredito. Enfim. E, ao lado, vocês podem ver que existem quatro tecnologias diferentes por trás desses web services. Então, eu tenho o Wildfly Swarm, que é um serviço novo que o projeto J-Boss está oferecendo para utilizar web services. É uma espécie de Spring Boot, que é onde o Ola está sendo utilizado. E os outros dois usam Node.js e Vertex. Vertex também é uma outra solução de J-Boss. Só que vejam que, assim, o Ola e o Ola, eles não estão respondendo. Mas isso não quer dizer que o meu dashboard não está respondendo, ele está lá funcionando. Então, a questão do microserviço, ele permite que você tenha uma interface com o usuário e que não importa quais são os serviços que você está utilizando, você pode ter serviços, microserviços executando em seus containers e que, no caso de um deles falhar, a tua interface em toda não vai ficar comprometida. E eles estão parados simplesmente porque eu parei eles na mão. Que estão aqui. Esses são todos os serviços que eu estou utilizando. E aqui está o Ola, que eu vou botar para rodar e o Ola. Vamos só esperar. O Ola já está disponível. Ola já está disponível. Então vamos fazer o teste de novo aqui. Aparentemente ainda não. Pronto. O Ola já começou a responder. Vamos ver agora o Olá. Nada ainda. geralmente é o tempo de boot que leva para eles começarem a responder. Deixa eu só ver como é que está ali. Beleza. Inicializou. Vamos ver. Respondeu. Eu tinha dois serviços fora. Podia ser o serviço de avaliação de uma aplicação ou um serviço de pagamento ou qualquer outro serviço que, digamos assim, não pode ser considerado um micro serviço, que ele pode ser autocontainerizável, um outro assim. E aí você tem a sua interface com o usuário ainda disponível, porém, se algum serviço cair, ele não vai comprometer a sua interface como um todo. Você consegue ainda utilizar. Perfeito? Agora vem a questão do DevOps. só subindo já a outra aplicação aqui. Então, aí tem a questão do DevOps. O que seria a questão do DevOps? Vamos supor que, por exemplo, e, claro, é só uma situação, não quer dizer que isso se resume a DevOps. Mas vamos supor que você tem um servidor que ele já faz todo o processo de baixar o teu código, executar todos os testes, colocar no ambiente de desenvolvimento, fazer outros testes, por exemplo, testes de integração, depois jogar para um QA, para alguém ir lá e aprovar uma possível promoção daquela versão para produção. Isso tudo se você fizer de forma manual, isso vai complicar muito e vai ter muita propensão a falhas. Então, a ideia aqui é mostrar um servidorzinho de integração contínua, como, por exemplo, Jenkins, em que ele pode fazer essa parte do DevOps. Então, vamos lá. vou me logar aqui no meu Jenkins, e aí eu tenho o meu microserviço Aloha, que está em processo de execução dos pipelines de DevOps. Então, no caso, ele começa com o checkout, só um minutinho. Então, ele começa com o checkout do código, faz o build do projeto, aí ele depois vai fazer os testes, joga para um ambiente de desenvolvimento para fazer alguns outros testes de integração, por fim, ele joga, caso os testes ocorram com sucesso, ele joga para um ambiente de QA, em que alguém vai lá, faz um último teste manual, e aprova a versão, dizendo que não tem erros, e aí ele faz a promoção para produção. E aí, como vocês já conhecem Java, esse build vai levar em torno de 6 anos-luz, então eu vou passar para o próximo, e aí eu volto para esse cara aqui. Então, isso resume mais ou menos uma demonstração de como você poderia utilizar o OpenShift e XPass também para arquiteturas de micro serviço e também usar conceitos de DevOps. Mas aí, você consegue utilizar também software como serviço dentro do OpenShift? É aí que está o ponto. Quando a gente fala de software como serviço, significa que você vai ofertar algum software já pronto para o usuário final. Então, no caso aqui, eu fiz uma parceria com o pessoal do time da Rocket Chat, não sei se todos já viram, mas o time da Rocket Chat, eles construíram uma espécie de WhatsApp. Você tem toda uma infraestrutura que você consegue ter chat e canais de conversa para a sua empresa ou seja lá para quem você quiser fazer. E você pode separar isso em canais. Então, eu fiz aqui uma configuração, está aqui o meu projetinho Rocket Chat. o que eu tenho dentro dele? Eu tenho um banco de dados, que é a arquitetura que eles têm lá, eles têm o MongoDB por trás e tem uma aplicação rodando Node.js aqui. Então, você consegue a partir daqui rodar o Rocket Chat, rodar o serviço, rodar um software mesmo, já pronto. Então, só para mostrar aqui, eu tenho só um usuário cadastrado aqui. Vamos lá. Olha lá. Então, esse é o Rocket Chat que eu vi lá com o pessoal, eu achei sensacional o software. Aí, eu decidi montar o ambiente do Rocket Chat dentro do OpenShift para mostrar que você também consegue a partir do OpenShift e usando a solução de PES, você consegue ofertar uma solução de software para usuários finais. Então, você poderia colocar, vamos colocar uma outra situação hipotética aqui, mas poderia colocar uma solução de e-mail, uma solução, sei lá, um CRM, um RP, algo que uma empresa utilizaria. construí um canal aqui, mandei uma mensagem, e isso tudo sendo prestido em banco. Beleza. Esse daqui vai levar ainda mais um tempo. Então, bom, basicamente, essas eram as demonstrações que eu queria fazer. tem a questão do XPAS, em que você vai utilizar algum tipo de desenvolvimento avançado com fluxo de negócio, com regras de negócio, com plataformas de mobile, com integração. Isso tudo você consegue utilizar através de soluções XPAS. E, com isso, você consegue agregar também a parte de DevOps e microserviços nas arquiteturas das suas aplicações. Por fim, e eu tenho um personagem que está terminando já, eu queria, então, divulgar para vocês um portal que a Red Hat tem, que é o Red Hat Developers. o site se chama developers.redhat.com em que todas as soluções que eu estou utilizando aqui vocês podem baixar para fim de desenvolvimento gratuito e, além disso, você consegue baixar artigos, vocês conseguem baixar aplicações de exemplo, aquele da agência de viagens ela está disponível, vídeos também explicando como utilizar as tecnologias e a questão de downloads. Eu utilizei esse eu utilizei esse CDK aqui. O CDK ele é basicamente o que? Você vai ter aqui um scriptzinho usando Vagran e aí esse Vagran quando você subir ele ele vai provisionar uma máquina virtual que já tem todo o ambiente de OpenShift rodando dentro dele. então você consegue já localmente desenvolver containers ou desenvolver suas aplicações dentro da plataforma OpenShift. Perfeito. Bom, eu estou até surpreso que foi bem rápido a palestra achei que ia demorar um pouquinho mais esses são os meus contatos eu tenho meu blog que é o aprendendo cloud computing que eu estou retomando ele eu cansei de utilizar wordpress e blogger eu decidi usar Jacku que é muito mais fácil usando markdown então eu recriei ele usando o site do github para isso tem o meu twitter e tem a minha página do linkedin se alguém ainda tiver alguma pergunta que aí dá tempo de ver pelo menos o final dessa demonstração aqui não vai William pergunta aí não não é tá na macadu né isso no macadu fizeram a pergunta de como eu faço para ter um chapéu como meu bom jobs.redhat.com aí você se aplica para uma vaga você passa por uma entrevista de emprego e se você for contratado você ganha o chapéu infelizmente é é a realidade só isso nenhuma outra pergunta deu para entender não né bom beleza pessoal é obrigado e é isso aí